Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu de novidades de Minecraft e hoje eu tô aqui com a versão 1.200. Calma aí, até perdi aqui, na verdade mudou tudo, peraí, peraí. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu de novidades de Minecraft e hoje eu tô aqui na versão beta 1.16.200.56 pra trazer todas as novidades pra vocês. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda aqui no meu canal, meu nome é Gil. Inscreva-se aqui embaixo pra receber mais novidades de Minecraft Bedrock, essa versão maravilhosa de console, Xbox, PS4, Nintendo Switch e também essa versão de Windows 10 e Android e iOS. Agora sim, podemos continuar? Então se inscreve aqui, deixa o like e vamos que vamos! Essa semana é uma semana muito movimentada, se você não viu o vídeo aí que resume as grandes novidades da 1.16.100, que saiu aí ó, ontem, o vídeo na verdade hoje de manhã, desculpa, foi lançado ontem, mas o vídeo saiu hoje aí no canal. Vai entrar aqui agora, dá uma olhada, porque tem todas as novidades lá, eu passo por todas as principais novidades. Foram mais de 50 novidades de paridade, inclusive nessa versão a gente tem, nessa versão 1.16.200.56, nós temos correções que a Mojang falou que foi corrigida na 1.16.100. É, meus amigos, assim que funciona Minecraft. Mas nós temos também vários e vários bugs que eu não consegui cobrir todos, mas passei pelos principais lá, vale a pena você dar uma conferida. Vamos que vamos, porque hoje nós temos algumas novidades, essa beta aqui não é muito grande, lembrando que beta é uma versão de teste, então se você joga na beta, tome cuidado para não corromper e perder o seu mundo, porque pode estar completamente bugada e não funcional, beleza? O log está aqui embaixo, na descrição desse vídeo, caso você queira dar uma olhada aí, o log inclusive está em inglês. Bom, como eu disse para vocês antes, a 1.16.200 seria uma versão separada da 1.16.100, como vocês estão vendo aí, a 1.16.100 já foi lançada, e se você, assim como eu, fica meio confuso ou confusa com esse lance de... Qual que é a lógica que a Mojang segue para poder, sei lá, dar nome para as versões? É, eu também não sei, eu não tenho essa resposta. Mas enquanto vou falando aqui com vocês, a gente vai testar a primeira modificação, inclusive que foi uma mudança de paridade, que foi adicionada ontem, e basicamente é o seguinte, teoricamente os ghasts... Ai meu Deus, ai meu Deus... Os ghasts não quebrariam mais o basalto, agora está funcionando, rapaz, agora não está quebrando. Então realmente o basalto vai ser aí o nosso novo bloco, que a gente pode, digamos assim, utilizar nas construções do nether, que não vai ter perigo de você estar passando pela passarela, de repente o ghast mandar a bola e destruir a sua passagem do nether agora, utilizando o basalto. E por falar em basalto, uma outra modificação também de paridade, toda mudança de paridade é que vem do Java para o Minecraft Bedrock, ok? Também acontece isso lá, mudança de paridade no Java, no caso, são funcionalidades do Bedrock que vão para o Java, beleza? É o seguinte, agora, ontem até assim, eu achei que estava quebrando mais devagar, mas pelo visto não estava, mas agora o basalto vai demorar um pouco mais para ser quebrado com a picareta. Deixa eu ver se a gente consegue quebrar na mão aqui, vamos ver se ele vai dropar, eu acho que não vai dropar, vamos ver quando isso não vai dropar, realmente só com a picareta, que ele ficou um pouco mais rápido aí, não é instant mine, até porque se você usar aí uma velocidade, né, um beacon com velocidade, tem que ter, tem que ser instant mine, agora sem ele não precisa, né? A outra modificação que chegou aqui nessa versão é o seguinte, agora quando você tiver um ovo do dragão, eu estou até pensando em fazer uma casinha especial para ele aqui, fazer aqui uma casinha de dinamante especial, dinamante, né, dinamite não, dinamante. Agora quando você explodir o ovo do dragão, ele vai dropar como item e não vai sumir mais, vamos ver, ó, o item caiu, né, que imbecil, lembrando que ele é um item que é indestrutível, vamos fazer o outro teste aqui, agora um teste mais sério, né, vou colocar ele aqui, vou colocar ele aqui e vou explodir, beleza, vamos ver. Beleza, dropou o ovo ali certinho, então, ó, ali dropou e aqui na verdade ele sumiu, né? Vamos fazer o teste aqui para ver se ele realmente é indestrutível, indestrutível, ou ele caiu aqui, deixa eu ver, não, ele não caiu, então vamos jogar ele aqui e... vamos ver, eu tenho essa dúvida. Teoricamente, pela wiki, ele não poderia ser explodido por dinamite, então isso é um bug, né? Mas essa modificação de paridade é que agora um ovo normal, quando ele é explodido, ele vai aí, então, ó, isso já foi corrigido, ele vai aí dropar como item normal. Algumas outras modificações também foram implementadas, eu vou ler aqui na tela porque são modificações mais técnicas. A capa dos fundadores, se você tiver elas, elas vão estar sempre aí na aba aqui em perfil, você pode vir aqui em editar personagem, e aqui você tem essa aba aqui de capas. Eu só tenho essa capa aqui, beleza? Mas a capa dos criadores aí, elas vão sempre estar disponíveis aqui agora. Outra coisa que estava acontecendo também, que foi corrigida nessa versão é com o comando barra fio, um comando muito famoso que eu utilizo bastante aí nos meus tutoriais. E é o seguinte, basicamente, quando você estava jogando em um servidor, o que rolava é com o barra fio, você preenche uma área. Quando você preenche uma área muito grande, e essa área, o final dela está em uma distância, no final da distância de simulação, que para você que não sabe, a distância de simulação pode ser definida aqui em opções, beleza? Então, no meu caso, quando chegasse a quatro porções, estava dando um erro de sincronização aí, e meio que dava um probleminha que foi corrigido. Se você tiver GPU, a sua placa de vídeo, no seu celular, no seu computador, se você tiver uma boa GPU, ele automaticamente vai deixar a distância de simulação em 16 porções. Ou seja, a distância de simulação aí vai ser padronizada de acordo com a sua GPU, ou seja, a qualidade do componente da sua peça gráfica, da sua placa de vídeo aí, que ele vai conseguir suportar. Outra coisa que também chegou nessa versão é relacionada ao Nintendo Switch, aí algumas correções para carregamento de texturas, de pacotes de texturas aí, resource packs, né? No Nintendo Switch de 256 por 256 pixels, e mais algumas mudanças técnicas sem grandes impactos aqui no jogo, beleza? Lembrando, se você quiser ler com mais detalhes, se você gosta de análises mais técnicas, o link está aqui na descrição do login. Então é isso, pessoal. Infelizmente, não temos grandes novidades no vídeo de hoje. Foram essas pequenas correções, mas pelo menos a 1.6.100. Saiu muito bugada, mas saiu. E agora a gente aproveitar todas as 50 mudanças de paridade e correções de bugs. E, é claro, descobrir novos bugs, que é o que a gente mais gosta nessa versão. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você está achando dessas bets, se você está ansioso assim como eu, para 1.17. Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. E eu gostaria muito de agradecer ao último novo membro do canal, que é o Felipe Hanada. Ou Hanada. Eu não sei muito bem o seu nome, só sei que ele mora no Japão. Isso é muito massa, porque eu sempre quis ir para lá. É um dos top lugares, top 5 lugares que eu gostaria de ir. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado por acreditar no nosso trabalho, por acreditar nesse canal, por ajudar da forma como vocês podem. Eu não estou falando só para o Felipe, mas para todos os membros que se preocupam, que podem logicamente ajudar com o desenvolvimento desse canal. Beleza? Eu vejo vocês lá no Discord. Um grande abraço. Link aqui na descrição do Discord também. E fui! Pega o pombo. Pega o pombo. Pega o pombo. Pega o pombo Pega o pombo É pau, é pedra É o fim do caminho É TNT Explodindo